Fala galera, aqui é o Avot e estamos de volta com mais um vídeo de Taste Planet Back 4 Seconds Depois de muito tempo, porque eu resolvi zerar o jogo Temos aqui a última fase, a fase final pra gente zerar o jogo E ela tem a duração de mais de 20 minutos E nessa fase, a bactéria comilona vai passar por todos os desafios Então galera, deixa o like e se inscreva no canal Bora comer tudo, ficar gigantesco com a nossa bactéria E finalmente zerar Taste Planet Back 4 Seconds Bora lá, porque essa fase é gigantesca Mano, eu vou passar por todos os níveis, todos os animais E tô começando aqui nos animais, na verdade nas células, nos microscópicos, nas bactérias microscópicas E eu já vi que pra eu conseguir medalha de ouro, eu preciso de um tempo menor que 21 minutos Eu vou tentar, mas faz tempo que eu não jogo esse jogo, então não sei se vai ser fácil mano Agora que eu vou conseguir comer o verdão, vai aumentar minha velocidade, boa demais E já tá aparecendo as minhocas microscópicas Eu tenho que ficar esperto, porque quando eu ficar grandinho e conseguir comer as bactérias maiores Eu já tenho que ir pra cima delas Ou ainda não consigo Vamos comendo as bactérias com tamanho de 1.8 micrometros Aí, agora eu peguei, peguei minha oquinha São as bactérias Olha os robozinhos mano Caraca, é tão nostálgico jogar tudo isso de novo E o legal que é a última fase, então eu vou passar por tudo que eu passei Demorei, sei lá, quase um ano pra zerar Eu vou passar por tudo em 20 minutos, 25 minutos Então galera, não se esqueça Se você curte esses joguinhos assim de comer, crescer e ficar gigantesco Deixa o like, bora bater a meta de mil likes Porque eu já tô vendo umas bactérias gigantescas passando ali em cima, mano Caraca, mas que hora que eu vou começar a comer esses robozão? Cara, não vejo a hora de conseguir comer esse robozão aqui Tá demorando demais Cadê eles? Agora Foi lá, comi, boa demais Agora acelera Agora acelera São os nanoboot Os robôs nano pequenininhos E o que é isso, mano? Uma batata? Parece uma batata, mas provavelmente é algum tipo de célula desconhecida Cara, já multipliquei mais de 10 vezes o meu tamanho 20 vezes o meu tamanho desde o início do jogo Vamos lá, bactéria, gorducha Bora ficar gigantesco Porque no final, mano, eu quero comer o universo inteiro Nossa, percebam Eu comecei do tamanho de uma célula, cara O tamanho de uma bactéria Agora eu já tô comendo pólen Pólen é visível Você já viram o pólen da planta, da flor? Aquele negocinho amarelinho É visível, mano O legal é que a bactéria Tudo que ela come Ela fica da cor Ó, o pólen é amarelinho Ela tá amarelinha Se chegar alguma coisa vermelha Ela fica vermelha Boa, agora eu tô comendo os pólenes maiores Toda hora que evolui Fica rapidão Depois já fica mais lento de novo E agora Amoeba Ó lá Come, come Boa Tô verdão Como as amoebas Fico verdão Como os pólenes Fico amarelão Comi uma pedra Nossa Olha isso, mano E eu tava numa folha Pra vocês verem o tamanhinho que eu era Eu ainda tô menor que uma folha, velho E tô comendo Micro partículas de água Agora, olha Olha a formiga que taca raio, mano Você é louco? Não existe isso, mano Não pode existir formigas que tacam raio Sai fora, formigas Só as bestas Vou pegar umas pedrinhas maiores Boa demais Pega essas daqui Pega essa daqui Boa Já consegui comer a formiga Primeiro inseto visível que eu tô comendo Formigas E aí formiguinha E aí formiguinha E aí formiguinha E aí pedrinha Agora formiguinha E aí formiguinha Desviou Desviou Cobre as pedras grandonas Agora sim, mano Agora O negócio tá louco Vai, as pedrinhas são Que dão mais XP, né Já tô com 2 centímetros Olha isso, mano Então A minha bactéria Já tá com 2 centímetros Quase 3 centímetros Cobre o cartão de crédito O chip, né De crédito Cobre a pilha Agora sim, mano Tô comendo pilhas Já estou com quase 4 centímetros Comi as folhas Caraca O negócio tá Olha, já veio um rato Já apareceu um rato mutante Caraca, velho Já avancei bastante no jogo, hein Desvia dos ratos Que isso, mano? Aqueles robôzinhos que limpa a casa, sabe? Aqueles robôzinhos automáticos que limpa a casa Mano, tem um cérebro também Não tô entendendo é nada Só sei que tá difícil Pra caramba Ficar no tamanho do rato Só que eu já consegui Agora É rapidão E o legal Quando a gente fica Do tamanho do animal Que tava perseguindo a gente Eles ficam com medo E saem correndo Vem ratão, seu bastão Vem ratão, seu bastão Rato laser Sai fora, motorzinho Agora já vou comer a arma Boa demais Caraca, a arma é rosa E eu tô ficando rosa E eu tô demorando demais, cara Já foi sete minutos Lembrando que estamos na última fase do Dance Planet Back for Seconds E já apareceu um ZTzão, cara Os mutantes Já tô gigantesco Tô com 23 centímetros Que do jeito que eu era Eu era invisível Agora já tô Já dá pra me enxergar Então, se for ver Eu tô é grandão Comi os cérebros Tem uma aspiria maior Ah, não consigo comer Consigo comer os humanoides agora Humanoides Negócio tá ficando louco Não esqueça Deixe o like E se inscreva no canal Se você tá curtindo Esse vídeo Nostálgico De Taste Planet Back for Seconds Esse jogo Que eu zerei Há uns dois anos atrás E tô aqui de volta Pra terminar de zerar Que na verdade Eu não joguei a última fase Que agora eu estou jogando Eu tinha esquecido, mano Faltou só jogar essa última fase Ó Nossa, tá vindo tanques de guerra Já estou com um metro de tamanho Assim, então os humanoides São pequenininhos, né? Porque eu não tô no tamanho Nem de uma pessoa ainda Agora que eu tô começando A virar do tamanho do anão Um metro e trinta e seis Um metro e cinquenta Já tô grandinho Já sou do tamanho De uma pessoa normal Agora sou do meu tamanho Um metro e oitenta e cinco Na verdade eu tenho Um metro e oitenta e três Agora eu tô gigantesco Já tô muito maior Que um humano Dois metros e quarenta e três Eu acho que é o maior Humano que já existiu Agora, três metros Não existe ninguém Com três metros de altura, mano Estou oficialmente gigantesco Comendo carros Comendo, caraca, árvores Comendo casas Agora eu tô comendo casas, velho Comecei como um microscópico Com uma bactéria microscópica Que não dava nem pra enxergar E agora já estou comendo casas Pra vocês verem Como que a evolução tá rápida Lembrando que eu tenho que terminar Antes de vinte e um minutos Pra conseguir medalha de ouro Será que é possível? Estamos na metade do tempo Talvez seja possível Nossa, ele exigiu Do tamanho do espaço Como assim? Uma evolução foi muito rápida Eu não imaginava, mano Estou com cem metros de tamanho E eu não imaginava Que daquela parte Eu já iria pro espaço Impressionou De verdade mesmo Estou impressionado Estou muito impressionado, velho Olha aí Ih, mano Nossa, tá difícil comer aqui, hein Vixe, velho Agora tá difícil selecionar aqui as pedrinhas A hora mais difícil é essa hora que troca, né Que troca e não tem nada pra comer, né Fica esquisito Agora sim, tô comendo umas pedras maiores São asteroides, né, galera Não são nem pedras Eu estou no espaço, velho Comi uma estação espacial O tamanho dos asteroides estão aumentando E a tendência é eu comer o planeta Terra, mano Caraca, tá vindo as naves voadoras Os ETs ficaram sabendo Que a Super Abut Bactéria Está dominando o universo Não se esqueça Se você curte, tá curtindo essa nostalgia Quer que o Abut traga mais jogos assim Deixa o like Bora bater a meta de mil likes Precisa bater mil likes Ó, ó, a Terra tá ali, mano Nossa Cara, eu estou com 28 quilômetros de tamanho Estou imensamente gigantesco Sou... Já sou o maior ser existente no universo E daqui a pouco estou comendo as naves espaciais Aí, agora sim, boa, boa Naves espaciais Nossa, tem umas maiores? Eu perdi um tempinho agora, hein, mano Perdi um tempinho agora Estou com 195 quilômetros E agora estou do tamanho do planeta Terra Tá, ainda não Ainda estou bem menor que o planeta Terra Mas agora eu já enxergo ele totalmente, ó Ruim de enxergar, cara Que ruim de enxergar, mano Agora sim Desviou Comeu Comeu Agora sim A lua ali Eu vou comer a lua daqui a pouco Que legal, mano Daqui a pouco Ó, agora tá legal Daqui a pouco eu já vou comer a lua E vai ser GG, hein Quando eu comer a lua Eu vou ficar gigantesco Mano, depois que comer a Terra O que vai ter? Eu acho que vai ter mais coisa Só foi 13 minutos? Cara, acho que eu já consegui comer a lua Cadê ela? Lua, cadê você, amigona? Eu já comi a lua e não percebi, mano? Aqui a lua Comi a lua O que é isso agora? Ferrou, mano A tata aqui pra cima Caraca, eu achei que não ia ter nada pra eu comer Assustei demais agora, hein Agora eu assustei Mano O que tem tanto pra comer aqui, mano? Comi o quê? Marte? Ah, já dá pra comer a Terra A Terra Comi a Terra Comi Vênus Mano Estou com uns 80 megametros Nem sei o que é isso, mano Só sei que logo, logo eu tô no tamanho do Sol Eu não acredito nisso Comi Netuno Já se passaram 14 minutos de gameplay Comi Urano Falta mais planetas? Comi Saturno Que é o maior planeta, eu acho, né? Ou é Júpiter Agora deu branco, mano Comi Saturno Eu não lembro se ele é o maior planeta Ou é Júpiter Mas tamo aí, né? Vixe, mano Não tem mais nada pra comer Comi Júpiter Eu acho que Júpiter é maior, né? Parece que tá um pouquinho maior Nossa, eu não vou conseguir comer o Sol assim, desse tamanho Ah, evoluiu Beleza Que isso, velho? Comi uma estrela Comi uma estrela Estrelas menores que o Sol Porque o Sol também é uma estrela E eu tô comendo estrelas menores que o Sol, mano Ó o Sol ali Mas é o próximo, mano Pra comer o Sol Ainda não O negócio tá ficando louco Agora vai Sol Adeus Comi o Sol com 2 gigametros Com 15 minutos de gameplay Mano, eu acho que tá acabando Comi o Sol Tô comendo estrelas O que mais que eu vou comer? Pela seguinte Se você assistiu hoje até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Bactéria comilona Bactéria comilona É a nossa palavra secreta E depois de comentar Deixem ideias de vídeo Pro Abut Que vídeo Que jogo Vocês querem ver o Abut jogando Ou reagindo Cara, estão comendo estrelas gigantes Agora super gigantes Cara, será que no final Vão comer o universo? Acho que sim, né, mano? Meu tempo de conseguir medalha de ouro Tá acabando Já tem 17 minutos Falta 3 minutos E já era Olha o buraco negro O que é isso, mano? Buraco negro, velho Tá tudo sendo atraído O buraco negro Puxa todos os corpos estelares Pra dentro dele E eu tô comendo é tudo, velho Eu vou comer antes De ser puxado, né? Hiper gigantes agora, né, cara? Não é nem giga Mas é hiper Cara, se o Sol tivesse nesse mapa Não ia dar nem pra ver Ah, eu tava comendo buraco negro Que besta Perdi tempo, velho Vocês viram? Nossa, tô comendo nebulosas Perdi um pouquinho de tempo Porque eu não tava comendo buraco negro, né? Já foi uns 30 segundos pro pau Mas agora eu estou comendo nebulosas, mano Cara, eu acho que nebulosas São conjuntos de estrelas, cara Que negócio louco Agora eu estou comendo nebulosas maiores ainda Nossa, mano Aquilo é um universo Não, não é um universo Tem um nome Esqueci Vai, come tudo 18 minutos Mano, tá quase acabado Vou comer Ah, que isso? Star Clans Poeira Estelar, mano Como assim? Estou comendo poeira estelar 19 minutos Cara, eu tô a um passo de comer o universo Um passo Olha isso Que isso? Ah, aqui, come as pontinhas Olha que legal Come as pontinhas, mano Come as pontinhas, vai comer as pontinhas Agora vai tudo Agora eu vou começar a comer tudo Agora eu vou comer tudo Errou Cara, o que eu vou comer no fundo ali? Come o que? Uma galáxia Uma galáxia, velho Caraca, tem coisa que eu não consigo comer ainda Galáxia elíptia Galáxia espiral Caraca Tô comendo de tudo Caraca, tem coisas maiores que eu ainda, velho Como que pode? Vai dar 20 minutos Eu acho que medalha de ouro não vai, hein? É, tô fazendo o meu possível pra comer rápido, velho Ai, tu... Comendo galáxias Comi um grupo de galáxias, velho Será que pelo menos uma medalha de prata a gente consegue? Caraca, mano Que legal Que emocionante Estar zerando esse jogo, velho Finalizando, galera Tô finalizando Super estrelas Que insegura Zerei o jogo Nossa, que legal, mano Que legal Tô comendo O universo Que isso? O universo é o Mundo de Tartaruga Come rápido, come rápido, come rápido 21, 21 Será que foi medalha de ouro, velho? Zerei o jogo E o final do universo Era um monte de tartaruga Como assim, velho? O universo restou Acima de uma tartaruga E, mano Zerei Taste Planet Back for Seconds Galera Medalha de prata Por causa de segundas Por causa de segundas Quer ver? Cara, por causa de um segundo Mano Era 21, 20 O ouro Eu consegui 21, 21 Mas tá bom demais Na próxima A gente consegue medalha de ouro Praticamente medalha de ouro Velho, olha isso Galera, é o seguinte Tô muito feliz De ter zerado Taste Planet Back for Seconds Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra manter a meta de mil likes Valeu E tchau 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 Tchau